Mas eu te penso, eu penso, eu não arrago eu penso, eu amarro eu te penso Eu só te penso, eu te penso, eu te penso, eu te penso, como eu desco eu penso Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.